Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes que o Brawly Super Saiyajin vira o novo Brawly do filme lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje vem trazer pra vocês aqui umas outras novidades da atualização 11.0 do nosso Power Wars. Como você pode ver, já vai ter o Brawly, cara, com a Sprite nova, a Sprite nova é muito da hora, já tem o Brawly lendário com essa Sprite aqui. Mas vamos dar um play, vamos ver como que é, e no final também eu vou jogar algumas partidas de Power Wars. Eu tinha falado pra vocês no último vídeo, que eu acho que eu já tinha liberado todos os personagens de Power Wars, na versão 10.5. Eu só ia trazer vídeo do Power Wars de novo, nossa, tô falando muito de Power Wars, já. Quando lançasse a atualização, ou anúncio de atualização, então, vamos que vamos. Vamos dar um play aqui, ver o que acontece. Ele vai enfrentar o Vegeta, tá na metade? Nossa, tá muito ódio o chacinho. Vamos ver qual é os ataques que ele vai ter, mano, isso vai ser diferente do outro. Mano, essa aura que o cara colocou no Brawly ficou muito da hora, essa verdinha, desse jeito. Diferente das outras, tá ligado? Cara, eu tô achando que ele tá muito rápido. Esse escudo aí, o que acontece? Ah, o escudo fica no personagem e depois explode? Tem jogo, tipo, de jogo de Mugen que eu trouxe ontem pra vocês, que a aura, tipo, manda o cara pra trás, né? Seria o próprio escudo dele, ó. Não sei se isso vai ser bom, mano. Porque eu acho que esse escudo aí não tira tanto dano assim, mano. Pelo menos ele encostando assim não tava tirando tanto dano. Vamos ver. É, galera. Vamos ver o especial. Se esse escudo aí, quando encostasse, tivesse mais dano, ou tivesse mais duração, tipo, uns 3 hits, ia ser legal. Que ia ser igual do Mugen, né? Mas um hit eu acho que é muito rápido, mano. Vamos ver. Ah, esse ataque eu acho da hora. Ô, mas ele não soltou o ataque? Ah, se é chuva de que blaster? Esse eu gostei, mano. Ele meio que lança o negócio pra cima, né? Olha lá, ó. Só demora um pouquinho pra cair. Mas tira um dano bom, mano. Olha ele fazendo o escudo. Será que nesse daí ele já vai conseguir virar lendário já direto? Ó. Legal essa sequência de fazer escudo e depois fazer chuva de que blaster, né? Cara, tira bastante dano, mano. Se acertar, tipo, quando tiver jogando contra 3 pessoas, vai ser bom esse ataque. Olha o tanto. Eu só achei meio pai o dano que o escudo do próprio Broly dá, mano. Então se tivesse mesmo um pouco de dano. Ou se o que blaster fizesse mesmo o dano do escudo, ficasse igualzinho, ia ser muito da hora. Olha, jogando umas bicudinhas. Só pra finalizar. A sequência dessa última bicuda que ele dá pra cima é muito da hora, mano. Agora vamos jogar um pouquinho de Power Wars pra matar a saudade. Essa foi a novidade da próxima utilização. Eu tô esperando que saia essa semana, mano. Eu tô torcendo que saia essa semana, né? Porque ele tá desolando um personagem pra caramba. Uma coisa, uma reclamação que eu tenho a fazer sobre Power Wars é que tem bastante personagem. Personagem que eu nem jogo, nem gosto, tá ligado? Se eles fizessem um jogo só com as sprites novas e algumas antigas, tipo, meio termo, até ano passado. Porque tem umas que é muito antiga mesmo. Tem personagem que eu nem sei o que é que tem aqui, tá ligado? Eu posso ter mostrado alguns pra vocês aqui no jogo agora. Mas o jogo tá muito da hora. Cada vez adiciona mais personagem, fica topzera. Vamos pro jogo agora. Vamos lá então, galera. Deixa eu ver aqui. Eu tô com 2.360. Eu acabei de jogar uma partida aqui pra conseguir um pouco mais de dinheiro. Deixa eu ver. Nos últimos aqui, eu acho que eu não tinha lembrado nenhum combo, mano. Vou pegar o combo a sardinha. 600. Cara, tem o Brawler ainda. Esse Brawler aqui, galera, eu acho que seria o mesmo que tava ali, só com uma sprite diferente, mano. Na verdade, esse aqui seria o modo o Zaru controlado, né? Esse Brawler de 300. Vamos pegar o de 700. Peguei o Kamba, o Brawler. Tem outro personagem de Monstrão? Deixa eu ver. Kamba, Brawler. Black não. Vegetto. Cell. Tem um Cell também de 700. Tem o Zaru, né? Tem outro Brawler. Dragon Ball Z. Ah, os Gorrão, acho que a gente tem que pegar tudo. Cara, dá pra pegar. Deixa eu ver. Acho que o mais caro daqui seria o Cell, mano. Cell dourado. Cell dourado eu não gostei muito. Deixa eu pegar, ó. Não, peraí. Deixa eu dar um bizu aqui. Será que não tem um... Ela tem um de 700 aqui. É, tem o Tranks, mano. Pegar o Tranks e pegar esse aqui. Que daí já dá pra fazer um bem bolado. Eu quero jogar com o Tranks pra ver como que é também. Mas aí já dá pra mostrar pra vocês como que é o Brawler que tem aqui. No modo esse Rage ou... O Zaru controlado. Esse aqui. Esse. O lendário. E o cara do corte. Mano, onde tá o cara do corte? Ou o Tranks. Eu já tinha um outro aqui, mano. Tinha outro personagem pro lado daqui. Vegetto. Cara, dê a volta. Cadê? Tem o Tranks cabeludão aqui com a sprite antiga. O que eu tinha pra falar pra vocês, galera. É que tem muito personagem aqui que é a sprite muito antiga. Tipo, essa parte de cima aqui é toda antiga. O Piccolo é nova. Né? Tem alguns Gokus aqui. Tem cinco Goku, eu acho. Essas sprites de baixo aqui. Goku e Saiyajin são as antigas também, ó. Algumas do Vegeta antiga. Até o Blue aqui é antiga. O Brawl Dragon Ball Z. Aqui tá, ó. Esse aqui eu queria. Esse aqui é aquele cara do corte com essa doidinha pra caramba. Não sei se deixaria o jogo mais leve, tá ligado? Mas que ficaria mais da hora. Ficaria. É. Ó, tipo, do lado deles também. Até essa redinha aqui do comecinho aqui é antiga, tá vendo? Eu dei uma sequência de porrada, mas aí o personagem parou na reta. Ó, os cortezinhos que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Os cortezinhos do cara ali é muito da hora, mano. E é muito rápido também. Vou pegar uns Keyblasterzinhos só pra travar ele. Pra ele não ficar acertando o outro. Eu rushando pra cima do Zaru. Só que o Zaru é maior que eu ainda. Aí não tem como ficar acertando ele. Meu especial não contabiliza desse jeito. Ó o Vegeta desesquivando dos cortezinhos que da hora. Cara, me travaram lindamente ele agora. Acertar esse aqui no cantinho? Porque dá pra finalizar ele. Agora dá. Os cortes vindo de cima. Cara, mas o meu Brawler já tá falecendo já. Jogou especial. Ih, fui jogar especial, mas acabou. Jogou dois especial. Ó, você vê no corte ele consegue destruir o ataque do Bills, mano. O Bills tendo a ser atalho ali, mas o corte arrebentando tudo. Vou acertar o Bills aqui no cantinho que é mais fácil dar uma porrada dele. Ah, não, morri. É, esse aqui é o Blaster dele? Ah, o corte dele aqui é especial, ó. Fala suça. Isso aqui dá aquele travamento do cara? Deixa eu ver. Ah, faleceu o cara. Nossa, meu Brawler também tá falecendo já. É, mano. Você trava o cara, ó. Especial. Caramba, mas o meu corte sumiu, mano. Cara, faltou um cortezinho pra finalizar o Android. Calma aí. Calma aí, meu parceiro. Não faz isso, não. Nossa Senhora. Tem que dar porrada, senão o cara vai me finalizar. Aí. Vai, vem. Porrada não, seria espadada mesmo. E daqui eu tô perdido. Vou jogar uns cortezinhos daqui pra lá pra baixo. Mais um. Mesmo assim, o Goku tá vindo vibrando, ó. E não vai dar certo. Ele acabou de pegar forma ainda. Vai girar muito as costas. Mesmo eu querendo acertar os três juntos ali, não vai dar certo, mano. Ah, e agora o Vegeta também acabou de pegar forma ainda. Pra ajudar mais a situação. Calma aí, meu parceiro. Não, não vai dar. Mesmo se eu quisesse acertar, olha o jeito que o Godita tá jogando o poder dele ali de ponta cabeça. O Vegeta acabou de virar Majin Vegeta ainda, só pra ajudar mais a situação. Deu meio errado, mas eu queria mostrar pra vocês alguns personagens, né. Vou jogar mais uma aqui. Eu queria ver aquele Godita ali, mano. Eu não lembro se o Godita fazia isso não, mano. Pelo menos nas épocas quando eu jogar com ele, eu não fazia assim. Cadê um Godita? Godita. Pegar um Goku ou Tristindo. Não vou pegar o Mui não, porque o Mui perde de forma rapidão. E o Bills. Pra dar uma assistência de longe. Mas é isso aqui mesmo. É brincadeira, o cara já vem pra cima de mim já. Primeira câmera, padrãozinho. Ele não faz aquele sistema. Isso aqui é aquele poder. E... Ah, ele tava jogando de ponta cabeça o que blasta em mim. Mas o que blasta do Godita é muito bom, mano. Se o cara deixar acertar... Esse Rainha tá irritando, mano. Caramba, ele chamou um amigo ainda. Tipo, esse personagem que eu tô enfrentando agora, não sei que personagem que é esse. E é um dos que eu acho que a galera não compra, tá ligado? É um personagem que você vai enfrentar. Mais uma opção pra você enfrentar. Eu acho que meu personagem foi jogar especial e ficou parado olhando pra cara do céu ali e não fez nada. Eu jogando só que blasterzinho. Especial. Especial trava o cara ali e solta um Rainha. Mas o outro tá jogando especial dele também. Fica dois especial, um batendo no outro. Ó, tá vendo? Estou os dois na reta ali. Pô, o parceiro faleceu, velho. Quem que faleceu? O negócio mal começou aqui. Como que ele faleceu? Tem que apertar assim, ó. Isso aqui é melhor do que o do Bills, mano. O do Bills também dá um dano do caramba. Mas isso aqui, como é tudo retinho. Mano, é destruidor aqui, ó. Até chegou perto. Acho que sai uns seis aqui. Deixa eu ver. Não, cinco. Joguei o meu pra cima na hora que o... Que o... O Madin já tava soltando o jato dele, ó. Esse disquinho é chato, mano. Fica aqui pro Bills me proteger. Os caras pegam a transformação bem na minha frente, mano. Vem cá, meu parceiro. Chega bem pertinho. Vou acercar tudo aqui, Blast. Pra você não acabar me acertando ainda. Tô na fuça. Cara, os discos tá vindo ainda, mano. Eu tomei uma sequência na hora que eu ir finalizar o cara já. Aí, pronto. O poder do Bills tá acabando muito rápido também, mano. O negócio tá aqui, mas tá acabando. Tá um disco na cara. Vou pegar a mão de ser besta, curirinho. Cara, tô tomando as costas também. Calma aí. Vem aqui. Vamos na porrada. E aí, brincadeira. Tá brincando, pô. O cara vindo na porrada, ele levou a sério mesmo. Tá me acertando porrada até umas horas. Toma. Não vou conseguir finalizar ela, mano. Ela não vai dar assim. Calma aí, parceiro. É, não. Tá dando muita sequência em mim. Deixa eu evitar isso aqui. Consegui finalizar na porrada. Ih, ela fugiu. Fugiu pra acertar o poder em mim ainda. Vou jogar o último disco no meio da cara aqui, galera. De longe. Toma. É, obrigado. Solta especial e erra mesmo. Ela tá longe de mim, ó. Aqui, ó. Toma. Parou na reta. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês jogar mais um pouco só. Dá pra liberar alguns personagens. E mostrar pra vocês o que vai vir na próxima utilização. Curtiu, deixa aquele like. Eu vou jogar mais um pouco de gaminho e se inscreva no nosso próximo vídeo. Valeu, galera.